Todos os meses, mais de um milhão de pessoas entram com o pedido de portabilidade de crédito para reduzir o valor das mensalidades das dívidas. Um dos principais motivos para ir atrás dessa economia é a trajetória da queda da taxa de juros. A Selma fez um empréstimo consignado em 2020 com juros de 2,8% ao mês. Mas depois das quedas sucessivas na Selic, a taxa oficial, que influencia o custo dos financiamentos e aplicações, ela conseguiu fazer a portabilidade da dívida para outro banco. Com isso, Selma economizou 30%. A taxa de juros baixou de 2,89 mais ou menos para 1,84. Valeu a pena justamente por essa questão da redução. Em todo o país, os pedidos de portabilidade de crédito subiram mais de 130% no período de um ano e ultrapassaram a marca de um milhão por mês. Quase todas as solicitações foram de crédito pessoal consignado, modalidade que teve uma redução de 3 pontos percentuais nos juros em 12 meses. Do total de um milhão de pedidos mensais, 40% costumam ser aceitos, o que representa mais de 3 bilhões de reais negociados. Os dados foram analisados pela Nuclea, antiga Câmara Interbancária de Pagamentos, e divulgados pelo Banco Central. Apesar do termo portabilidade, a dívida não precisa migrar para outra instituição. O próprio credor da operação, a gente chama de credor original, o banco que emprestou, ele também negocia uma taxa com o cliente, ele não quer perder. Então, se a disparidade de taxas for muito pequena, ou dentro do critério daquele banco, ele cobre a oferta e mantém aquele contrato. Para o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a portabilidade pode ajudar a diminuir dívidas. Onde está o mote, onde está o problema aí? É que às vezes eu faço uma portabilidade e aumento o prazo. Eu até diminui o impacto da minha prestação do mês a mês, alonguei o prazo do meu contrato. Pode ser que você esteja pagando mais juros ainda do que você precisava. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.